Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, a partir de agora você interagindo aqui junto conosco, você participando, colaborando aqui com o nosso jornal, tá? Olha aí, você vai participar pelo WhatsApp, pode enviar vídeos e imagens para o 997-8244-26. Nos ajude, ajude o Nilson Araújo a fazer aqui o nosso programa, tá? Naís, filma aí na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na horizontal e envie para este número que está aparecendo no seu vídeo. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. E vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje. Vamos para frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, um episódio que a família Mendes jamais, jamais querem rever é o alagamento, a enxurrada que teve no início do ano passado, precisamente no dia 10 de janeiro de 2021. A chacra da família alagou, foi coisa de outro mundo. Veja só as imagens que nós temos aqui para você, olha aí, ficou assim, desse jeito. Olha a nossa situação, olha como que está. Uma e pouco da manhã a gente aqui, olha, vendo se não vai... Olha, a manilha não está suportando mais o tanto de água. Morá a água está subindo, vida. Só Deus para ter misericórdia de nós mesmo, hein? Só Deus para ter misericórdia desse povo. Olha aí, olha aí, imagens impressionantes. A chuva, né, a enxurrada fez com que vizinhos e parentes ajudassem a socorrer as pessoas que ali estão. Olha só quanta água, essa água desceu tudo lá de cima, ó. É, foi parar lá embaixo. Manilhas obstruídas, precisando de manutenção, precisando de dar colocação de novas manilhas. Olha aí, fogão. A família perdeu praticamente tudo, minha gente, praticamente tudo. Olha que situação alastradora, incrível. Olha as pessoas tentando ajudar ali, a família com crianças, além por cima. Olha a caixa de som, não é isso? Caixa de som, bicicleta, é tudo. Acabou com tudo lá na rua João Pereira, no bairro Cruzeiro do Sul. Esse episódio, essas cenas aí, é do ano passado. Aí o que foi feito, o que foi dialogado? Juntamente com a prefeitura, eles fizeram ali uma reunião, intermediada aí por um vereador na época. E aí a prefeitura enviou lá alguns engenheiros, né, até o local. Tá. Vamos colocar mais manilhas, né? Porque essa já não tá dando conta, diz com a água, né, porque atrás tem um riacho. Olha aí, aí é uma manilha, tá vendo como não dá conta? Aí a prefeitura falou, vamos colocar mais uma série de manilhas, aí já divide a água, já dá uma melhorada. Mas isso foi no ano passado, o ano passado, janeiro de 2021, já se faz um ano. Estamos em fevereiro. E aí só ficou apenas no papo, na conversa. Os moradores pedem providências por parte da Secretaria de Governo aqui de Santa Bárbara do Oeste, a Secretaria de Obras, pra que possa atender aí a situação dos moradores, da colocação dessas manilhas pra passagem de água, hein? É, após a invasão da água, houve essa reunião, né, mas não passou disso, né? E aí, sem solução, tá? Sem solução. Aí toda vez que forma o tempo e tem a previsão de chuva, aí os moradores ficam apreensivos e ficam apreensivos com razão, né? Olha, acabou, gente. Acabou com os móveis, com a casa, casa toda inundada. Parece cenas da capital, né, de São Paulo. Mas isso aqui, ó, aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Cruzeiro do Sul. A família Mendes, que pede socorro, que pede ajuda. Eles procuraram a nossa reportagem. Nós já notificamos aí a Prefeitura de Santa Bárbara pra que dê uma solução pra esse problema aí, tá? Porque desse jeito não pode ficar, né? Desse jeito, do jeito que está, não dá. Porque toda vez, como eu disse, que forma aí um temporal, né, as nuvens se fecham, é preocupação. Será que a nossa chácara, será que o nosso loteamento vai inundar de novo, tá? Gente, foi coisa de terrorismo, viu? Coisa de outro mundo. Olha, a Eliane Soares da Silva, ela tem 49 anos e ela foi diagnosticada com um tumor do reto, né? O câncer e hoje ela pede ajuda também. Já fez vários exames, já teve aí a biópsia também e ela aguarda mais uma pessoa, mais um paciente que aguarda na fila da Cross. Residente lá na rua Campo Grande, no bairro Cidade Nova, Ela necessita dar início à quimioterapia o quanto mais rápido. No final do ano, ela teve a biópsia e que confirmou esse tumor. E o problema que ela hoje luta, enfrenta cara a cara, vem sendo intensamente todos os dias. Passou aí por vários problemas, dificuldades familiar do ano passado. Cria o neto sozinha praticamente, que é, aliás, a principal motivação de sua recuperação. Está desempregada e ela pede ajuda aqui ao nosso programa. Pede ajuda o mais urgente possível, viu? Olha, a situação, quantos exames que ela fez e hoje está aguardando mais um caso, né? Da pessoa diagnosticada com câncer, dois meses, 60 dias, 60 dias. Se a pessoa não entra com uma ação judicial, se a pessoa não vem até a imprensa, né? Se manifestar, ela fica lá, adeus dará. Cadê os nossos deputados? Esse ano é ano de eleição, viu? Esse ano é ano de eleição e vai ter deputado aí, adeus dará, batendo no seu portão. Acredite, vai ter deputado. É, indo, ó, em regiões como essa que nós mostramos anteriormente, da inundação que teve nessa chacra, e você vai até se assustar. Nossa, o senhor por aqui. Pois bem, aproveite para cobrá-los. Aproveite para cobrá-los, principalmente na saúde. Essas pessoas que são, esses pacientes que são diagnosticados com câncer, é, precisa ter mais agilidade. É, quase dois anos e meio já com a pandemia, e aí esqueceram que o câncer mata também. É impressionante o negócio desse aí, né? É, a pessoa fica aí apreensiva, porque não chama, está na fila da CROS, no central de regulação, e aí fica elas por elas. O povo está pedindo socorro, o povo está pedindo ajuda, né? Olha, ontem teve uma ação da Polícia Militar aqui em Santa Bárbara do Oeste, em mais quatro cidades aqui da nossa região, que é atendida pelo 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Foi uma operação contra furtos e roubos de veículos. É, olha aí, um número grande aí de policiais, de agentes de segurança. Nós, inclusive, entrevistamos ontem, né, o coronel do 19º Batalhão da Polícia Militar, do interior de São Paulo, que sede em Americana. É, o coronel que sobrevoou ontem, é o tendente coronel Adriano Daniel, né, realizado através de um planejamento da Polícia Militar. Olha aí a ação das viaturas, aliás, foram 20 viaturas, né, 60 policiais que participaram desta operação. Olha aí o BAEP, hein? Olha aí, ó, né, as viaturas do BAEP também, o Águia da Polícia Militar, apoio, foram mais de 80 pessoas aí abordadas e um trabalho fantástico de prevenção a furtos e roubos de veículos aqui na nossa região, tá? E você, você munícipe, você como comunidade, você como população, também tem uma participação ativa para ajudar as forças de segurança em operações como estas, né? Denunciando, claro, 190181, diz que denúncia, tá? Parabéns aí ao coronel, é, show de bola, viu? Tá bom? Ah, tá, a Joyce, ela enviou imagens aqui, é essa? A Joyce, ela é de algum jornal? É. Ah, tá, a Joyce, a Sarge, a, 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 a Joyce que nos enviou, aqui, obrigado, viu, Joyce, enviou aqui as imagens, aqui para a redação do, do, do jornal da TV SB Notícias, obrigado, é, é, pelo carinho, um trabalho fantástico, como eu disse, é, a Sargento Joyce, né? É, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, obrigado, viu? Conte sempre junto, é, conte conosco aqui do, 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 do jornal da TV SB Notícias, da Rádio Brasil, porque nós sabemos também, a população sabe que pode contar também com a Polícia Militar. Vamos embora? Vamos lá, então, obrigado pelo carinho, agora você vai continuar aqui com o Nilson Araújo, mas às 11 horas, 5 minutinhos, vou para o outro estúdio, vou para o espaço aberto pela Rádio Brasil. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau. Rádio Brasil